Eu! 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 Quando você começa um relacionamento, a intimidade faz você compartilhar as coisas com pessoas próximas. Quer tomar um gole? Claro! Eita! Bapinha, pra dar um gostinho. É... bem fofo da sua parte. Mas nem sempre isso é necessariamente agradável. É claro, conservar os dentes é mais agradável. Eu acho. Eu! 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 Eu!